e fala pessoal renda aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal hoje é isso aí no vídeo na segunda é só um pouquinho tarde mas tem feriado aí dia dois finados né o sorteio aí o próximo sorteio só na quinta-feira tá pessoal Renan Almeida aqui trindade para falar com vocês hoje aqui a gente fala de loteria todos os dias tá pessoal aqui na loto mais fácil a gente fala de loteria todos os dias e tá chegando o nosso evento em evento dia 6 de novembro hoje é dia 1º de novembro dia 6 de novembro vai ter templários na tábua tá tá curioso para saber o que é o link na descrição ainda dá tempo de se inscrever e participar gratuitamente desse vídeo nesse evento tá bom olha só vamos colocar aqui na tela tá o a nossa planilha aí para tá analisando esse concurso é o 525 tá pessoal e já deixar aquelas dicas por 526 não esquece se inscreve no canal e ative as notificações assim você não peixe em um vídeo novo aqui da lote mais fácil hein para quem não sabe estou em maceió pessoal e logo esse é o último vídeo aqui tá o último vídeo o próximo provavelmente estarei lá já na minha casa em curitiba então a última vez que eu vou estar aqui nesse cenário tá foi muito proveitoso foi muito divertido estar aqui experiência incrível aí quem mora aqui em maceió você que é inscrito no canal e mora aqui em maceió lugar incrível mesmo tá pessoal diferenciado e aí só gratidão por tá aqui toda recepção que eu tive aqui também no povo de maceió tá muita gratidão a todo mundo e logo estarei em casa em curitiba lá meus irmãos e parceiros aí da lote mais fácil Adriano com saudade já tô chegando tô chegando vamos colocar aqui pessoal vamos lá na nossa planilha deixa eu colocar ela na tela aqui até a transição ela está aqui e vamos aqui para o painel de análise onde a gente teve as dezenas sorteadas em dezena 12 16 17 20 21 22 e 29 olha só o concurso 525 em pessoal tivemos três repetidas 17 21 e 29 tivemos aí ó quatro pares três ímpares dois primos e um fibonacci nesse sorteio é bacana e lá para a parte de baixo a gente teve aqui aqui também é mais repetidas e as estão mais atrasadas pessoal vamos dar as dicas das mais repetidas e as que estão mais atrasadas olha só esse painel esse na 28 está 14 concursos sem aparecer a dezena de ciclo tá bom então por isso é a mais atrasada tem a dezena 21 11 concurso estão tem duas dezenas aí que estão são mais atrasadas tá pessoal e as mais repetidas tem a dezena 17 que está três concursos vendo seguida dezena 21 que veio pela segunda vez e dezena 29 de também vem pela segunda vez em ótimas opções para tá excluindo tá pessoal ótimas opções mesmo tá não é garantia que vai falhar as três no próximo concurso aí dezena 17 21 29 mais que tem uma alta chance aí com certeza e indo aqui mais para o lado a gente termina aí com padrão de linha fraco né 430 apenas três vezes na dia de sorte aconteceu esse tipo de padrão e indo mais para cima até aqui a gente encerra a primeira parte de análise né muito simples muito fácil para você que tá começando tá é a gente deixa dicas das dezenas sorteadas falar das dezenas repetidas né falamos do sorteio em si das ausentes dos principais indicadores né pares ímpares primos e aqui no canal duas dicas dezenas mais atrasadas e as mais repetidas e com a opção de falha ou não tá pessoal aí fica o critério do apostador seguir essa recomendação e por final a gente encerra com padrão de linha agora a gente reforça tudo que a gente falou de em estatísticas 4 para as três vezes está aqui faixa verde 3 repetidas faixa amarela veio aí ter dois primos faixa verde e um fibonacci faixa verde então siga o padrão padrão faz diferença olha essa tabela aqui para você e tente tente manter seus jogos nas partes verdes na nas partes verde aqui é o que mais vai acontecer se você é um pouquinho mais avançado e que tem aí conhecimento né de padrões que estão atrasados e que tem a oportunidade de vir e aí sim você tá arriscando mais esperando algo né esperando algo acontecer assim como a gente tá esperando a dezena 28 chegar aí nos jogos né aparecer a última dezena de cinco a gente sabe que a qualquer momento vai aparecer e a gente vem arriscando isso no nosso bolões exatamente assim que a gente tem tentado buscar a oportunidade de pegar essa dezena tá então se você quer participar dos nossos bolões é tem lá no site ainda eu acho eu acho em pessoal não sei ainda se vai ter disponível aí os bolões da dia de sorte mas caso não tenha tem outros bolões também tá acesse bolões ponto loto mais fácil.com.br bolões sem assento tá bom então aqui a gente termina essa parte de painel de análise e estatística e vamos começar com algumas dicas já em primeira dica é o início de jogo e final de jogo pessoal tem um alerta aí para o início dois e três e para o final 28 e 30 tá é um alerta é as recomendações aqui do canal dos inícios e finais e finais tá tem essa possibilidade de escolher outros né do 1 ao 7 e o final 27 até o 31 tá pode escolher outro início e finais pode pode mais são aqui tem a maioria do que acontece em quase todos os sorteios aí ou é com esse começo aqui ou é com esse final tá pessoal e final e começo junto deixa só arrumar ali então temos aí essas dicas aqui no canal tá bom indo para parte de colunas pessoal olha só você que tá começando a ver os vídeos entendo aqui na dia de sorte não tem como ver menos de três colunas vazias e com isso a gente tem aqui uma dica que é uma dica que é sua três colunas tá você pode excluir mais ou excluir até três o que a gente sabe é que é 3 é o que vai acontecer é o mínimo tá é o mínimo não tem como ver duas colunas apenas duas colunas vazias o mínimo é 3 tá? no caso daqui a gente tinha deixado alerta da coluna 1 pra falhar, não falhou coluna 9 não falhou e nem coluna 10 porque falhou a coluna 3, 4 5 e 8, hein? olha quem tá colocando e acredita assim, pessoal eu acho que até faz sentido uma coluna começa a falhar, 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 eu acho que às vezes vale a pena aí você manter quem tá mantendo aí a coluna 8 pra falhar, há um bom tempo pode tá aí aproveitando oportunidade porque sempre tem alguma coluna que ela engata essas falhas de que vai longe tem aqui ó tem vários exemplos, a coluna 9 chegou a engatar 4 a coluna 6 engatou 3, 4 então geralmente eles dão uma engatada e vão longe, a coluna 8 é uma exceção aí dos últimos concursos ela pegou aí engatou mais de 6 concursos sem aparecer a média que acontece é 3, 4 concurso mas ela aí passou a média tá 8 concursos sem aparecer e também quando engata também colunas que vem em sequência tá pessoal coluna 9 aí também sequência de 5 concurso junto com a coluna 7 tá então tem esses esses dois fatores aí né você tem colunas que vão falhando por vários concursos seguidos e colunas que vão vindo por vários concursos seguidos então fica aí essa dica vou manter essas mesmas esses mesmos três alertas aqui pro próximo concurso fica à vontade tá pessoal a gente recomenda sim trocar de uma duas colunas pro próximo sorteio então você tem a opção de trocar coluna 1 pela coluna 7 trocar coluna 9 pela coluna 8 né vai arriscar aí vai que não vem nenhuma dezena na coluna 8 e aparece aí a dezenas na coluna 9 novamente né então tem essa opção sim lá pro mês da sorte o 525 pessoal veio aí um mês deixa eu voltar aqui na minha matriz um mês de não tá aqui também pra achar aqui no sorteio mesmo era um mês de pra que resultado de sorte foi o mês de maio tá um mês de maio 525 aí deixa eu colocar aqui maio só pra não perder o ciclo 30 1217 tá tudo certo sorteio vamos aqui voltar pro mês e o mês de maio ciclo 16 então tá aí pessoal mês de maio apareceu não era o mês de ciclo hein agora veio mês de ciclo então estão aparecendo nesse exato momento né veio uma sequência uma sequência de meses de ciclo e agora se repetiu ao agosto e repetiu maio novamente mas tem aí boas opções setembro outubro dezembro fevereiro março abril julho e janeiro só aí todos os meses de ciclo então tem boas opções para escolher no próximo concurso e passamos para a nossa parte de dicas aqui né pessoal vamos lá dar o zoom e a gente ficou de 3 a 4 pontos né pessoal não acertamos nossas colunas dezenas que era para repetir que não era para repetir repetir e a gente ficou aí com uma margem baixa de acertos tudo certo vamos para o próximo concurso está acumulado 350 mil e a gente vai para cima então vamos manter esses jogos as mesmas dicas porque eu acredito muito nessas dicas para o próximo concurso vou dar aquele zoom para quem não viu do último concurso anterior vamos aqui mostrar novamente então dica de 10 dezenas na sua tela dica de 15 dezenas na sua tela também dica de 18 dezenas na sua tela dica de 24 dezenas dica de 20 e dica de 19 e finalmente pizzas e a dezena de ciclo 28 tá bom deixa deixa eu só colocar aqui de novo tamanho normal e colocar eu aqui na tela né pessoal muita gratidão você ter chegado até aqui a gente se vê aí no próximo sorteio aí da dia de sorte o concurso 526 lembrando sempre jogam responsabilidade nunca joguem com dinheiro que não tem jogos são para mais 18 anos que nós aqui da lote mais fácil não prometemos mais dinheiro mas prometemos sim muito mais oportunidades pessoal até mais não esquece o evento tá aqui o primeiro link da descrição se inscreve no canal e participe sim dos bolões da lote mais fácil hein a gente tá chegando lá em a qualquer momento pode vir um grande prêmio até mais pessoal um abraço tchau tchau